Vamos pegar agora, chuboy, jonellas, let's get it now Agradeço a Dão e a Eva, não, essa vibe é diferente, cansei de ser jogado Brincadeira chegou ao fim, moça abre essas pernas Se não queres abrir as pernas, paga todas minhas cenas Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar bola Se não queres jogar a bola, paga toda minha mola Brincadeira chegou ao fim, moça abre essas pernas Se não queres abrir as pernas, paga todas minhas cenas Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar bola Se não queres jogar a bola, paga toda minha mola Te levei no grande plaza, eu gastei a minha massa Te peguei pra na cala, desvaziaste minha mala Vamos na praia, lá na ilha, tudo isso com mola minha Viajamos pra Maputo, com a mola desse puto Tu me mandas SMS, o puto do puto só aquece Te esperando lá no place, mas me fintas tipo Messi Na hora de jogar bola, estás a me deixar no banco Te peço pra me dar bola, prefere chutar pro canto Brincadeira chegou ao fim, moça abre essas pernas Se não queres abrir as pernas, paga todas minhas cenas Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar bola Se não queres jogar a bola, paga toda minha mola Brincadeira chegou ao fim, moça abre essas pernas Se não queres abrir as pernas, paga todas minhas cenas Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar bola Se não queres jogar a bola, paga toda minha mola É isso aí meus manos, essa vai pra aquelas moças que te obrigam a desvaziar tua mola no banco Mas se tares busy, jogar bola com elas te deixam no banco É isso aí meus manos, guiri, let's guiri no Em 2022, viajamos pro Qatar, assistir o mundial, vimos um Messi campeão No regresso no avião, prometeste muita coisa Se chegamos em Moçambique, chubó e vou te abrir o zip Já chegamos em Moçambique, me mostraste o bue xilique Não esquece minha mana, te paguei o show do Youngstana Tu curtiste o meu Wii e Niklezi no Mike Tu me mandas SMS, o puto do puto só aquece Te esperando lá no Playz, mas me fintas tipo Messi Na hora de jogar bola, estás a me deixar no banco Te peço pra me dar bola, prefere chutar pro canto Tu me mandas SMS, o puto do puto só aquece Brincadeira chegou ao fim, moça abre essas pernas Se não queres abrir as pernas, paga todas minhas cenas Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar bola Se não queres jogar a bola, paga toda minha mola Brincadeira chegou ao fim, hoje vamos jogar a bola